Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas, estamos começando mais um Boas Novas no ar, é muito bom ter a sua audiência no programa de hoje que está, olha, essa semana na verdade, será uma grande semana, estamos falando com grandes homens de Deus que usam seu talento na música e na composição para pregar o evangelho e eles têm histórias maravilhosas e a gente está debatendo um pouco também como é ou é conviver no mundo dos músicos, dos showbiz, da música brasileira com a fé cristã, como eles lidam com situações e hoje nós vamos ter ainda os nossos convidados de ontem e também um missionário do showbiz, se é que eu posso falar assim porque ele tem uma história muito interessante de pregação do evangelho no meio musical, mas antes disso deixa eu dar um pulo com o Ronaldo na nossa central de semeadores, o Boas Novas não existe para também mostrar para você que a Boas Novas tem feito, uma prestação de contas e também para conseguir novos semeadores, nós temos desafios grandiosos esse ano, a gente tem a digitalização de toda a nossa rede de televisão, digitalizar canal por canal, comprar novos equipamentos e também desafios de entrar em TVs a cabo, que é muito caro fazer esse negócio, mas com a sua ajuda, contribuição e com o exército que Deus levantar, nós vamos chegar lá. Ronaldo, não é esse o espírito e o movimento e eu acredito que muitas pessoas já estão ligando e se tornando semeadores, é com você. Com certeza André, e os telefones continuam à disposição do pessoal DDD2121126300 da nossa central de semeadores, também o nosso zap DDD21974636422, inclusive o Luiz Carlos de Souza de Realengo aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, fazendo contato através do zap Semear Boas Novas e se tornando um semeador com R$ 30, Deus abençoe o Luiz Carlos pela sua participação conosco, já aproveita as redes sociais aí, difunde esse projeto da Boas Novas, né? Afinal de contas, temos canal no YouTube, no Face, tem Twitter da Boas Novas, tem o canal no Zap, tem o site da Boas Novas, boasnovas.tv e mais especificamente ainda o link semeador, onde você pode semear através do PagSeguro de forma prática, segura e na comodidade da sua casa, né? Através do seu celular, através de aplicativos e participar desse grande projeto de comunicação. Quero agradecer ainda a irmã Arlete da Conceição, ela é de Japeri aqui no Rio de Janeiro também, sendo alcançada pelo canal 42, olha que coisa boa, né? A irmã Arlete que ligou durante a semana também pedindo oração, tá bom André? Porque faz aí três meses que ela está viúva e ainda está sentindo muito falta aí do seu saudoso marido e então ela está pedindo oração para Jesus lhe dar força e com certeza, irmã Arlete, Jesus vai consolar o seu coração e ela já está tomando essa atitude de fé, né? De semear na Boas Novas, que coisa boa, né? É uma força que vem do Senhor, essa fé que move o povo de Deus. Vem semear! Tá certo, um abraço para todos os semeadores, para a nossa irmã que ligou no programa de ontem, Aná, que também está aqui junto com o Senhor, ele contou assim, socorro Deus, fizeram uma oração. Depois a gente recita pelo menos o texto dessa música para a nossa irmã, que Deus abençoe. Nós vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta com mais Boas Novas no ar. Que bom que você está de volta no estúdio do Boas Novas no ar hoje para bater um papo com a gente, recebo o Val Martins, ele é cantor e produtor musical e também continua comigo também no estúdio a Nyle Sullivan, que é cantora e o seu esposo Michael Sullivan, cantor, compositor e também produtor musical. Val, bem-vindo aqui, o Sullivan e a Nyle estiveram conosco ontem e ainda continuam. Vocês são grandes amigos então, né? Pera que ele me falou. Poxa, esse produtor meu aí vem na escola do Sullivan. Boa noite a todos os telespectadores, é um prazer estar aqui, cenário bonito, parabéns aí. Paulo Leonel já é nosso grande amigo antigo, uma alegria estar aqui com você. Mas o Sullivan é o nosso professor de longa data. E pelo que ele me falou, que a gente ficou sabendo aqui, você já era um pouco do missionário aí no showbiz antes. Ele falou que a primeira Bíblia, a oração, a mensagem, o evangelismo que ele recebeu fortemente foi seu. Enquanto você tocava, acho que na rua, estava iniciando a produção. Você lembra disso? Lembro. Era um cara durão para ouvir. Duro, duro. Pedra. Hoje ele está, graças a Deus, Jesus, né? Está na vida dele, é uma pessoa maravilhosa. Deu uma maciada nele. Mas antes era o chicote na mão. Não, e teve um lance muito engraçado que o Val, a gente estava gravando aí, tinha uma música lá que falava alguma coisa assim que era um pouco fora da palavra. E era com Miguel Kopsky, né? Aí o Val, a gente estava lá gravando aí, ele chegou, baixou o fade assim da mesa, aí levantou, ele estava como engenheiro de sonho, tocando teclado. Não, até aqui eu fui, estou indo para casa. Eu falei, o que é que houve? Não, isso aí eu não quero gravar isso não. É, como? Tinha umas polêmicas. Mas já foi embora, porque era radical de uma maneira, uma coisa simples. E como é que, me conta, Sérgio, porque tem aquilo, tem pessoas que vão conseguindo tudo, você recebeu, calma, teve um choque aí, até você entender como poderia conciliar. Era um bom e brabo, né? No início, é novo convertido, queria enfiar Jesus na cabeça de todo mundo. E como isso é aquela coisa de estúdio, a gente já trabalhava junto em todos os CDs, praticamente, o que ele fazia. A gente estava lá como músico e aprendemos muito nessa escola, graças a Deus que Súliva nos ensinou bastante. E de vez em quando tinha uma polêmica de letra e eu convertido. Como é que era aquilo? Tinha que gravar uma música que falava de coisas que eu não concordava. Eu abaixava o fete, estou indo embora. Aí o chicote tinha que entrar aí também, né, Sérgio? No meio da noite, mas isso aqui é simples. Não, não quero, não quero. Mas como foi teu primeiro contato? Você já estava na banda, já fazia sucesso. Quem foi que te introduziu? Foi um familiar? Pois é. Você nasceu no Lar Cristão? Não, eu não nasci. Eu tive um problema sério com remédios para dormir, depressão. Entrei em depressão, estava tocando no Yahoo, no auge, a gente fazendo show pelo Brasil todo. E de repente, num dia, no meio de um show, eu comecei a sentir uma depressão profunda. Não entendi por quê, porque eu nunca fui um drogado, nunca fui uma pessoa assim, viciada nessas coisas pesadas. E procurei o médico, não tinha solução, o médico não sabia o que era, fazia os exames, não dava nada. Totalmente espiritual, não entendi o que era aquilo. Não era físico. Comecei a buscar na minha igreja, não era evangélico, comecei a buscar cura para aquilo, ninguém podia dar jeito. Até que o Cleberson, o tecladinho do Roupa Nova aqui, é pai de quem, né? Um é pai do outro, né? Veio antes, o Cleberson veio antes da gente, né? O Cleberson tinha acabado de se converter, e a gente conversando nos bastidores de um programa de televisão, eu falando para ele desse problema, ele, poxa, vai visitar a minha igreja, isso é um problema espiritual e tal. E eu tinha um preconceito muito grande com crente, eu não queria ser crente. Isso que ano que era, mais ou menos, Val? 93, 92, 93. Ok, recente. Mas você, do showbiz, olhou e... É, eu... Igreja, crente... Não queria para mim, mas como o Cleberson era um músico, um grande músico, eu sempre admirei, é uma pessoa incrível. Eu resolvi quebrar aquele preconceito e fui visitar aquela igreja. E, por incrível que pareça, eu aceitei Jesus naquela noite. Não sei como, mas eu estava lá em cima, lá na frente, aceitando Jesus. Glória a Deus. E a minha vida... Enquanto a gente está até falando, estou mostrando algumas cenas ainda do Yahoo tocando aí, da época da carreira do Val. Foi mais ou menos, então, por aí, você foi no culto, no primeiro culto que você foi... Eu aceitei. Você aceitou Jesus. É, e é incrível porque foi uma música, tinha uma música específica que falou muito comigo. Como é importante essa coisa da música, né? É. Muita gente não quer admitir e tal, mas a música tem um papel muito importante na vida das pessoas, na conversão, na evangelização. Na evangelização. Perfeito. Verdade. E era uma música que dizia... Te encontrar foi tão bom, eu não tinha paz, nem prazer. E aquilo fez um estrago no bom sentido. E eu fiquei diferente, saí dali diferente, fui pra casa e voltei na semana seguinte, comprei uma bíblia e joguei todos os lexotans que eu tomava, joguei fora, nunca mais tive depressão nenhuma, porque Jesus me curou. Amém. Realmente foi definitivo, né? Não foi aquela coisa do psicólogo, cada vez respeitando o trabalho do psicólogo, mas eu sei que cada caso, né? Precisa de um. Mas não era pra um médico, era pra um médico dos médicos, né? É. Esse caso aí. É definitivo. É. Uma vez só e... No caso do Sullivan, eu acho tão bonito, falando assim, nesse processo de cura, quando você começa a pedir a cura ao Senhor e começa a estar em comunhão, essa coisa do remédio, o Sullivan também nunca foi viciado em drogas e nada, mas ele tinha um problema com o remédio, porque a nossa vida é muito corrida, né, Val? Então a gente dorme muito pouco, muita viagem, muito tudo, né? E ele tinha um negócio de tomar o remédio. E aí, quando ele se deu por conta, ele não tomava o remédio há mais de um mês e ele não... Glória a Deus. E quando ele viu, ele estava curado daquilo, né? Então Deus, ele faz aquilo que a gente, mesmo sem pedir de fato, né, ele vai e cura. Pra quem vê de fora, e isso é... Não sei se é muito mal falado, mas dizem que no meio musical, como a gente fala no showbiz, se tem muito uso de drogas e tudo mais. Então, com certeza, vocês chegaram a conviver com pessoas que tinham a prática abertamente. Essas pessoas, e aí, claro, não vamos citar até por ética e tudo, mas vocês têm contato com grandes nomes na música. Como é que era compartilhar Jesus? Era bem aceito? Como forma... Acho que o Silivão, num programa, falou, André, todo mundo tem um pouco disso, só que as pessoas não entendem. Quando você vai abrindo o olho e entendendo melhor, você vai querendo ter um relacionamento com isso. Mas são receptíveis a pregação da palavra? É, são. Dependendo de quem fale, que você tem credibilidade com ele, ele escuta, a pessoa escuta e gosta porque todos têm e admiram Jesus. Mas não entendem o que é Jesus realmente, no fundo. Que ele é o único, a salvação e é o único caminho, a verdade e a vida. Essa frase é definitiva. Mas o que é importante no showbiz, o que aconteceu muito comigo, é que eles sempre falam, não como o Val estava falando aí, não, mas esse teu Deus, tudo é proibido. Eu falo, não, nada é proibido. O Espírito Santo não te proíbe de nada, ele apenas te convence. Te muda, te limpa. Dá uma chance pra ele que você nem nota que você não faz mais certas coisas. E não tem mais prazer na frente. Só são coisas que te prejudicam, pode ter certeza. Ele só vai te convencer de coisas pra não fazer mais que você vai ver na frente que essas coisas te prejudicavam. Eu vejo muito também no testemunho, né? Eu sentia muito isso, porque de acordo com a tua vida, o testemunho que você dá é muito importante para o meio secular. Porque se você tem uma vida mais ou menos um pé lá e um pé cá, o nego não te leva a sério, o nego não te respeita. Mas isso é pra vida inteira, né? É pra todo mundo, é pra todo mundo. E a Bíblia coloca em várias situações e descreve a nós ou a pessoa, as suas atitudes, como nós somos cartas vivas. Ou seja, as pessoas leem a gente, não o que a gente fala. Não tem a ver com o que elas leem o nosso dia a dia, o nosso caráter, as nossas ações. Nós somos cartas vivas. E eu acho que, ainda mais para o meio do showbiz, o meio musical, onde se pode ter um pouco, talvez, aí... E acho que tem qualquer pessoa que não conhece, na verdade, o Evangelho, tem um pouco de preconceito. Isso é natural das pessoas, pelos rótulos que elas veem por aí, até coisas erradas que às vezes são feitas por aí. Mas você chegar com grandes músicos e falar a palavra de Deus, ele se repetir. Você fez com o sul, mas você pregou por uma renca de gente aí no meio. Foi, muita gente. Primeiro a mão, André Duro, eu saio pregando que nem um pregador de praça. Eu estava vendo ele falar no programa anterior a questão da oportunidade de estar onde precisa estar, né? Muita gente condena você, você não pode mais estar ali naquele lugar e tal. Mas é necessário, né? Paulo, fiz-me fraco, para com os fracos e tal. Então a gente precisa, estrategicamente é importante. Eu estava ali na hora certa, no lugar certo. Ele estava ali precisando e eu podia dar uma palavra. Eu sempre colocava um versículo no computador, não sei se você lembra. O Zé Henrique adorava o cantor do Yahoo. Poxa, que maravilha, bota outro aí. Quando eu não tinha, ele sentia falta. O João, todo mundo é da igreja. Todo mundo está indo, buscando, né? E é muito importante, como o Cleberson estava ali na hora exata que eu precisei, ele teve uma palavra e me convidou para ir à igreja naquele exato momento que eu precisava. E a gente tem que ter, na verdade, também um pouco de sabedoria. Até o povo do Senhor tem que ter um pouco de sabedoria. Bíblicamente. Maturidade. Sadrach, Mezach e Bidnego eram nomes babilônicos, viviam na Babilônia, serviam. Daniel, ao mesmo tempo, estava no palácio e não tinha o nome, manteve o nome dele, mas os outros tinham nomes, mas não se curvavam. Eles ficavam, bota na fornalha, apareceu um quarto homem lá. Deus faz isso. Ele coloca pessoas específicas em épocas específicas para fazer o trabalho específico. Claro que quem olha, às vezes, no tempo, está errado, o cara cristão está contando, tocando aquelas músicas, não sei o quê, mas não sabe como Deus quer usar aquela pessoa naquele tempo, num tempo oportuno, num período rápido, num período mais longo. E cada um tem a sua experiência. Você ainda teve, foi radical, mas ainda manteve. A Anai falou, André, eu recebi coisa de contato, eu ia tocar novela e falei não na hora. Deixa eu ir para o rápido intervalo, que a gente já estourou, acho que esse bloco. Daqui a pouco a gente volta um pouquinho mais para conversar um pouco sobre como lidar com showbiz, a carreira musical, contratos, sucesso e a fé, aceita Jesus, tem coisas que começam a conflitar com o meu espírito. Vamos para o rápido bloco, bem que daqui a pouco a gente volta para o próximo bloco. Não sai daí. Tantas luzes na cidade, tantas ruas para andar O sinal vermelho me faz esperar demais No meu para-brisa chuva quase perco a visão Eu não vejo a hora de te encontrar Tantas vezes eu ouvi falar do teu amor Jesus Mas hoje resolvi te conhecer E que hoje seja o dia mais especial para mim Eu não vejo a hora de te confessar Que eu te amo mais que tudo Sei que tudo ainda é pouco Para superar o amor Que vem de ti Jesus Passam tantas avenidas Passam carros Passam vidas Só não passa a sede De te encontrar Jesus Me emocionou nessa música Porque ele estava gravando Na época que ele me passou a palavra Que eu me ajoelhei E foi com essa música Ele estava gravando essa música Lançando o primeiro disco dele E essa música me voltou Voltei no tempo agora Foi uma emoção muito grande Que bom a gente poder proporcionar E ver ao vivo isso aqui Glória a Deus Até com uma guitarra dessa Um violão desse aqui Isso aqui não é só papel não Isso aqui é só para produtor acima de Milhões de copos É algo exclusivo isso aqui O Val ficou milionário Ele me presta uma grande vez Bom Como é que está a carreira Você está cantando Você está com um CD agora Fala um pouquinho Do que você está fazendo Produzindo Bom eu gravei São sete CDs Mas eu tive um problema Parei oito anos Fiquei sem voz Depois desse tempo Dessa cura Desse milagre Viajei pelo mundo Falando de Jesus Pela misericórdia Muitas almas Converteram a Cristo Através Dessa música que ele me deu Que vem dele Tudo é para ele E eu perdi o foco Com o tempo Parei de cantar Parei de gravar Perdi a voz Fiquei oito anos no deserto Depois disso Deus me restaurou Lancei um CD Só de salmos Com o meu estilo Musiquei onze salmos Faz um Tem de alguma coisinha Só que a gente Tem como botar Uma voz aqui Botar o áudio Do Levo os meus olhos Para os montes De onde vem O meu socorro O meu socorro Vem do Senhor Que fez o céu Que fez a terra Esse CD é muito bacana Essa composição é boa Essa composição é boa São vários salmos É lindo esse CD Cantando em salmos E daí eu voltei Minha voz E Deus restaurou E retomei essa carreira Lancei mais um CD Por seu amor Um CD com a minha esposa Um DVD Reino de Justiça E é isso Continuamos Falando do amor de Deus Que bom Poder marcar esse encontro O Estúdio agora Também Uma data interessante 40 anos 40 anos Quer ver Eu tenho 45 anos De carreira De carreira Mas eu tenho 40 anos De composição Então eu estou Comemorando esses 40 anos De composição A primeira foi Que ali surgiu Michael Sullivan Meu nome é Ivan Newton De Souza Lima E aí surgiu Quando eu gravei Em inglês Eu gravei em inglês Jesus me batizou Antes de me batizar Nas águas Ele me batizou No nome Verdade Entendeu E me deu esse nome Michael Sullivan Foi numa lista telefônica De Nova York E aí Você abriu a lista Michael Gostei desse nome Esse é meu nome Aí a música Entrou numa novela O Casarão da Globo Pra quem Compostou os mundos Você tem inspiração Ele me escolheu A música entrou No Casarão da Globo Acho que foi Na novela Entendeu E aí foi Muito legal If you see my life You know that I Can go all alone In this life A little more and more If you see my life Olha aí Você foi perto Você vê minha vida agora E a música Estourou no mundo inteiro Eu vendi com essa Foi a minha primeira composição Assim Que explodiu E eu vendi Cinco milhões de cópias Com essa música Assim Várias Mídias da época Saíram Em vários discos Entendeu O meu compacto Que era um single Que era na época Um vinil Que era um single Vendeu um milhão e meio E ao todo Hoje nesses 40 anos Foram 60 milhões Como produtor De discos vendidos Agora já está mais Tem uns 80 milhões Eu frequento Você vai na Casa E é grande Mas tem uma parede Que está pequena De tanto CD De triplo platina Gente É muito disco de ouro De platina De triplo Só agradecendo muito Glorificando ao pai São 1.600 músicas Gravadas Você está no Guinness Você está no Guinness Com músicas E os maiores discos Eu acho que Nenhum compositor no Brasil Tem tanto sucesso É assim De parada Nós ficamos em 5 anos Assim O maior tempo De parada de sucesso E a nossa Maior felicidade hoje É o senhor Nos ter trago até aqui Ter ajudado Porque a gente já tem Juntos Só nós dois Acho que uns 150 louvores Para o senhor Então isso é De jeito A fonte está aí A fonte é ele Sempre, será sempre E os projetos Você está fazendo Muitas coisas novas Por causa dos 40 anos Vários projetos infantis Vários projetos Com minha história Serão 5 projetos 5 projetos Tem um que O meu show doc Vai ser o expressinho Do Suliva Que é um trenzinho Que eu sou o maquinista Vai ter o desenho Vai ter o desenho Tem cara de maquinista É, tem cara de maquinista Vai ser a nuvem Que vai cantar E vai ter a figura Dos meus filhos Michael Levy Eu tenho 6 filhos Eu tenho o Rodrigo Júlio César Juliana Mariana Levy Michael O Michael Quando entra comigo No show Porque ele é americano Nasceu nos Estados Unidos Ele entra comigo Ele fala Boa noite Eu sou o Michael Suliva Verdadeiro Eu falo Mas tu já entrou Me derrubando Nem começou o show Eu sou o Michael Suliva E meu pai Ivanilton Eu sou o Ivanilton E esse projeto Eu acho até que você sabe Também Me explicar Ele É um grande projeto Que nós temos Você tem nos abençoado Bastante Vários nomes Também É um outro projeto Infantil Com as músicas Cantadas pelas pessoas Que tem Uma grande popularidade E público infantil Então tem Michel Teló Participando Tem Tiaguinho Sorriso Maroto O time mesmo De primeira Da música brasileira Música popular brasileira Não sei E já saiu um Que é o Mais Forte que o Tempo Que foi com a MPB Então teve a participação De Sandy Jorge Versilo Nem Mato Grosso Fagner Fagner Paulo Mosca Gal Costa É bastante E agora Esse do infantil É o nosso cuidado Porque é uma plataforma De conteúdo Com desenhos Então a gente está ali Com muito carinho E zelo Expressindo o sul E vai ser meu chadão De todos É verdade Tem um minuto Só para terminar Jana Eu quero agradecer Na verdade Rápida a presença De vocês Val Muito obrigado Por Deus ter te usado E continuar te usando Naquilo que você faz Para pegar Sempre oramos por você Val A gente sempre agradece A Deus E olhando os frutos Daquilo que Deus faz Através Que acho que o maior De todos são Almas A gente pede Muitas coisas para Deus E as vezes Ele manda almas Para a gente A melhor riqueza Que a gente pode Poder ter São as do céu Glória a Deus Que Deus tem depositado Essas pedras na coroa É a maior bênção E a mesma coisa Do sul Amém Que trabalha Com tantas pessoas Formadores de opinião Da musicalidade Mas quem conhece Pesava um pouco isso Fizemos igrejas E fizemos show também Fora E falamos da palavra Cantamos louvor Sempre ministrando Glória a Deus Obrigado pela presença de vocês Tá gente Obrigado pelo carinho Tem alguma música Socorro Deus Vai lá É do meu CD Socorro Deus Olhai por mim Socorro Deus Parece o fim Muda a minha vida Me dê esperança Salva calma E me consola Nada está perdido Me liberta desse mal Meu Deus E tanto me assola Sai espírito do mal Vem espírito do bem Vem agora liberta A Tchau, tchau.